Só chama, tamo aí, mais um vídeo no canal, chama, também, posso aceitar, talvez, eu ia aceitar, mas Paulinho já me chamou, vai lá, vamos dizer o baldinho, pedidos, aceito, vai, agora vai, estou pronto, vai driblar o Dinho, bora, faz uma partida galera, vamos lá, cada um possível, acho que todos, assim mesmo, não, sabia, que eu ia, meia um, acho que sou o mais alto daqui, vamos ver se tem um driblar o Dinho aqui, para pegar, eu não, sou mais baixo que todo mundo, tem um driblar o Dinho aqui, olha, Vamos lá, vamos lá, vai começar, vai começar, tá o driblar o Dinho, vamos lá, bora, vamos ver aqui, ó, tá o driblar o Dinho aqui, ó, já matei um, Cadê o driblar o Dinho? Onde está o driblar o Dinho? Cadê você? Cadê você? Mentira, cara, tchau Ih, tem um nego, tem um nego brincando aqui, ó Geral aqui, mano, toma aí O cara apareceu aqui, o paradão Mataram Caraca O cara foge muito, mano Olha, já está lá embaixo É o driblar o Dinho, velho Toma Olha, não pegou Toma Vamos ver o que está aqui no driblar o Dinho Caraca, o cara apareceu aqui, você está lá embaixo Tchau Que isso, me mataram, mano Você não é cara de pau, mano Olha o cara de pau, velho O que faz o cara me matar assim, tão rápido Quem é conseguiu esquivar? Quem é conseguiu esquivar? Toma Tchau Que isso, cara Nossa, ninguém está passando na faca Nego está brincando na faca, mano Toma Pegou lá de trás Ah, mentira Cara, não está mentira Estou tentando pegar o bagulho aqui, ó Pegaram o driblar o Dinho, mano Cara, mano Enche o cara de pau Mataram o cara, mano O que é isso, gente? É sério isso? Calma Ah, muita mentira Sai, mano Sai, cara Cara, o bagulho aqui é da hora Parece que está dando tapa na cara Dribulei assim, cara Parece que é mais que o Dinho, cara Na moral Tem um driblar o Dinho aqui, mano Como é que eu faço com ele? Sai, segura Ah, mentira Que virou a parte do meu cão Vou descer logo Mas peguei todo Que isso, cara Tocando em que? Ah, o cara me bateu primeiro Está um delay do caramba esse jogo, hein Eu peguei os caras Porra, pertei esse negócio Aqui no negócio não vai não, mano Está um delay desgraçado esse jogo, mano Aqui tem um bagulho de flash aqui, ó Eu vou pegar, eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar O cara Ah, tá Ela muda, cara Ah, não, cara Ah, mentira Ah, eu te peguei Mentira, cara Não trava não Não trava não Desgrava, né Entendi Ah, mentira Caraca, essa fuma, né Estou falando Caraca, pode ir em qualquer lugar, sério Opa, perdi Opa, perdi Caraca, mó pelona essa arma, hein, cara Não, eu já perdi Já perdi, já Já perdeu? Caraca Pelão, mano Era tu? Era tu? Era tu? Era tu? Ela de novo Toma Foi a machadinha Não, não, era a flash? Não, foi a machadinha que eu taquei Foi tu? Foi O cara que estava na minha cara, hein É, foi Taquei no zóio Eu vi você correndo Aqui do lado Tchau Eu taquei em machadinha, alguém? Fiquei em segundo Primeiro lugar Caraca, ai, ta vendo? Olha lá, olha como eu taquei em machadinha Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá Caiu no pé do cara, mano Caiu no pé do cara, mano Olha lá, viu? Deu pra ver Chegou no pé do cara Mateu o cara pelo pé, mano Querê, que tu acha, mano? Na cara dele, pô Na cabeça A machadinha Faz que Dois quilos e nem Caraca, mano Caraca, mano Cadê o caravador? Ah, puta A ver Clae, tchau Tchau, tchau No pé do cara O cara vai No pé do cara Obrigado.